Olá, hoje vamos dar aqui uma pequena introdução à estatística que nos faz proficiar o estudo de análise de dados. Vamos fazer aqui uma visão geral, falar um pouco sobre algo ligado à inferência estatística, amostras, populações, bem como ao papel exercício pela probabilidade de todo esse processo. É, iniciando-se na década de 1980 e continuando por todo o século XXI, uma grande quantidade de atenção tem sido dada no sentido de melhorar a qualidade da indústria dos Estados Unidos da América do Norte. Muito tem sido abordado, discutido e também escrito sobre o chamado milagre industrial acontecido no Japão, que teve início em meados do século XX. Os nipônicos foram capazes de ter sucesso onde os americanos falharam, bem como países europeus também. Ou seja, tiveram sucesso na criação de uma atmosfera que permitisse a produção de produtos de alta qualidade. Grande parte desse sucesso na indústria japonesa, pode ser atribuída ao uso de métodos estatísticos, bem como ao pensamento estatístico em si, em todo o seu processo de gestão, inclusive de pessoas. Quanto à utilização de dados científicos, uso de métodos estatísticos para a fabricação, para o desenvolvimento de produtos alimentícios, de softwares de computador, bem como de fontes de energia e de produtos farmacêuticos e muitas outras áreas, envolveram coletas de informações ou propriamente de dados científicos. É evidente que a coleta de dados não é nada novo na humanidade. Ela já foi feita há mais de mil anos. Os dados foram coletados e armazenados para leitura em diversas civilizações. Entretanto, há uma profunda distinção entre a coleta da informação científica e a estatística inferencial, que recebeu legítima atenção somente nas últimas décadas. A descendência da estatística inferencial tem sido uma grande caixa de ferramentas, que comporta métodos estatísticos usados pelos praticantes da estatística. Tais métodos estatísticos são muito concebidos para contribuir para o processo de tomada de decisões científicas, em face das inovações da modernidade. Por exemplo, a densidade do produto de um material, em particular a partir de um processo de fabricação, não será sempre a mesma. Com efeito, caso o processo envolvido fosse um processo descontínuo, em vez de contínuo, obviamente, não haverá apenas a variação da densidade do material entre os lotes, que saem da linha de produção. Há uma variação de lote para lote. Mas também, dentro de cada lote, há variação. Os métodos estatísticos são usados para analisar os dados de um processo igual a este, com a finalidade de dar mais noção em que local as mudanças dos processos podem ser feitas para a melhoria da qualidade desse mesmo processo. Neste processo, a qualidade pode muito bem ser definida em relação à proximidade de um valor de densidade que se tem por objetivo, em perfeita harmonia com a parte do tempo que este critério de proximidade possa ser cumprido. Por exemplo, o engenheiro pode estar interessado com um instrumento específico em si, que é utilizado para medir, por exemplo, o monóxido de enxofre presente no ar, durante os estudos feitos sobre poluição. Caso o engenheiro tenha dúvidas sobre a eficiência e eficácia do instrumento, pode haver duas fontes de variação que devem ser tratadas. A primeira é a variação dos valores do monóxido, que se encontram no mesmo local, no mesmo dia. A segunda é a variação entre os valores observados e a real quantidade de monóxido que está presente no ar naquele momento. Se qualquer uma destas duas fontes de variação é extremamente grande, de acordo com o padrão definido pelo próprio engenheiro, o instrumento pode precisar ser substituído. Por exemplo, em um estudo biomédico de um novo medicamento que diminui a hipertensão, 80% dos pacientes experimentaram alívio, ao mesmo tempo que é geralmente reconhecido que a droga atual ou as drogas velhas trazem alívio para 75% dos pacientes a 85% que tem hipertensão crônica. No entanto, a nova droga é mais cara de fazer pelos laboratórios e pode resultar em certos efeitos colaterais ainda não tão bem estudados. Então, o que aconteceria caso a nova droga fosse adotada? Este é um problema que é encontrado muitas vezes com muito mais complexidade, frequentemente pelas firmas farmacêuticas, em conjunto com a administração de drogas do governo norte-americano. Mais uma vez, a consideração de variação deve ser tida em conta. O valor de 80% baseia-se em um certo número de pacientes escolhidos para o estudo. Talvez se o estudo fosse repetido para novos pacientes, o número observado de sucesso seria de 70%. É a variação natural do estudo para estudo, que deve ser tida em conta em cada processo de decisão. É evidente, pois, que esta variação é importante, uma vez que a variação de paciente para paciente pode ser endêmica. Pessoal, continue a gostar de nossa aula e, sobretudo, se inscrever em nosso canal.